G2A.com. Over 600 products, 24x7 support, and no registration required. Visit now! Olá a todos, aqui quem te fala, Dazer. No vídeo eu trago-vos aqui um novo vídeo de FIFA The 7 Ultimate Team. Desta vez, malta, vou trazer-vos uma nova equipa. É basicamente uma equipa só de Power Houses. Basicamente esta equipa aqui, tem a ver com os jogadores camaroneses, jogadores senegaleses, nigerianos, liga turca. Por isso, vocês vão ver esta grande equipa. Digo-vos já que tenho aqui dois jogadores, como vocês estão a ver, que são man of the match. Temos então a Abubakar e um gajo qualquer que eu não sei o nome dele. Mas até gostei dos status dele e queria experimentar aqui no vídeo. Basicamente vocês sabem que acabou a Khan, que é a Taça das Nações Africanas. Acho que é assim que se traduz para português. E eu decidi porque não experimentar estas cartas que eles lançaram e ver se são bacanas. Então eu vou tirar-vos aqui basicamente a minha primeira experiência porque eu ainda nem sequer joguei com esta equipa. Pronto, no ataque temos então aqui Musa Ahmed Musa. Vocês todos conhecem o Musa. Temos aqui Emmanuel Emaník. Se vocês se lembram do Emaník no 2014, no FIFA 2014 e no FIFA 15, vocês sabem do que eu estou a dizer. O Emaník era bisse. Acredite-me, era o ponto de lança mais bisse do jogo. Vocês concordam comigo quando digo que o Musa é dos pontos de lança mais bisse da Premier League. É barato, é muito rápido e marca muitos gols. Era o que acontecia com Emmanuel Emaník. Depois aqui em médio e direito temos então Ricardo Quaresma, nosso campeão europeu. Temos então aqui em médio centro-ofensivo, Dissan Aboubakar, o jogador do Porto que está emprestado ao Besiktas. Ele que marcou o golo da vitória dos Camarões sobre o Egipto e temos aqui o Man of the Match, visto que ele foi o melhor jogador em campo. Temos aqui, custou-me quase 20 mil moedas. É um jogador caro. Depois temos aqui, Musa Sou. Musa Sou que esta carta aqui está à médio esquerdo, mas o Musa Sou também foi Man of the Match na Khan. E tem uma carta para aí de 86, 87 ao varal, que é ponta de lança. E essa carta tem cerca de 90 de velocidade, 88 de remate, 89 de física. É uma carta super OP, vocês não têm noção. Procurem o Musa Sou. Carta Man of the Match, acredite. É uma carta laranja. Temos aqui outra carta laranja que é o Sebastian Ziani, ele que joga na Bélgica, supostamente. É o ascender da Bélgica. E tem os status muito consistentes. Tudo com 70 de overall, exceto o físico de 80. Depois temos então aqui Kawanda, que vai fazer química com Ricardo Quaresma. Temos aqui então Sejou. Temos outro camaronês que é então Nicolô, do Lyon. E temos Kurzawa SBC. Aqui o Kameni. Eu já não tenho o Kameni em forma, tenho o Kameni normal. Então decidi pôr o Kameni normal. Esta equipa então tem um overall de 80 e tem química de 83. O que vai falhar aqui malta, para vocês terem 100% química, vai ser aqui o Musa Sou. E aqui o Make-Up. Se vocês conseguirem mudar estes jogadores, vocês conseguem 100% química. Bora lá então arrancar, a ver se conseguimos vencer este jogo. Não se esqueçam malta, deixem o vosso like. Digam o que vocês acharam desta equipa. Digam que se vocês conhecem algum destes jogadores que está no 11. Provavelmente vocês conhecem o Abubacar e o Quaresma, é óbvio. O que equipamento é esse? Eu vou com o equipamento vermelho. Equipamento do Lunar. Ele vai com o equipamento clássico dos Estados Unidos. E uma equipa inglesa. Típico. Darmian. Depois tem ali o Martins Indy. Tem o Fabianski. Tem o Klichy. Tem o Yanama. Tem o DeLali. Tem o Dyer. Benteke. O Alonso. Ok. É uma equipa acessível para nós. É uma equipa acessível. Outra coisa malta. Não experimentei ainda ao longo da minha carreira de Fifa. A Tática 4-5-1. Nunca tentei. Nem sei se isto vai resultar ou não. Eu espero que resulte. Porque era fixo trazer aqui esta vitória no Fifa. Com esta nova equipa. Bora lá. Bolonha assim. Olha mano. E este cara. Isto também é muito rápido. É o Klichy. O Klichy é rápido. Nós temos então Cavanda. Bora. Aí está. Emmanuel Emanic. Bora. Solta já aí para o meio. Bem jogado. Olha aí senhor árbitro. Olha aí a falta. Bora. Exatamente. Passa. Ui. Ui. Cruza. Cruza. Ai Zé. Não tem ninguém para finalizar. A sério. Bora. Está aqui. Está aqui. Está aqui o jogador. Ai Kurosawa. Estava quase. Se o Kurosawa ficasse com a bola. Não sei se não daria ali mais perigo. Como é que ele foi tirar a bola. Como é que é possível. Eu quase que estava. Mano. Por acaso ali estava a ser um bocado fuso. Estava a ser um bocado fuso. Bora. Aí está. Kurosawa. Kurosawa. Muito rápido. Aqui já na entrada. Ciani. Kurosawa. 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 A fazer um golaço. Bola. No ângulo da baliza. Favienci nem conseguia apanhar esta bola. Aia man. Come on. Ciani man. Man of the match. Por acaso foi um bom remato. Acreditei ali também. Que se eu rematasse daquela maneira. Em força. Ia marcar ali um golo. E foi o que aconteceu malta. Aí está. Aí está. Aí está. Já na entrada. Já na entrada. Abubakar. Bomba. Sao Balgés. Aia man. Fogo. O Abubakar está a falhar a boi das golos. Bora. Kurosawa. Quaresma. Tau. Uish. Marquei golo malta. Marquei golo. Abubakar. Que é isto mano. Golo de peixinho do Abubakar. Olhem só. Tau. Vai buscar. Abubakar é oportunista. Ia marcar aqui um golo de peixinho. Bem jogar. Está igual malta. Está igual. Olha. O gajo vazou. O gajo desligou o jogo malta. A sério mano. O meu jogo parou. O que é isto? Como é que se chama isto malta? O jogo bloqueou. A ligação que o adversário perdeu. Se o relatório será enviado. Olha mano. A sério é que o gajo do rei descuíte. Está malta. Vamos para o segundo jogo. Oiii. Proteíncia. Falemana. Deixa eu ver o que é que ele tem. Vamos com o equipamento permanente do Lunar. Ele vai com o equipamento secundário do Barça. Bora lá. Show me what you got. Uma equipa alma. Perfeita. Hernandes e Volant no ataque. Depois tem ali Sean Ogul. Tem o Sané. Tem o... Porquê que eles são trocados? Porquê? Bora, bora, bora. Temos que ganhar já aqui a bola. Bem. Bem. Então. Bem jogado. Bem jogado. Solta já aqui. Para Musa. Atenção que o Musa é muito rápido. Vai fazer estragos. Eu acho que vai fazer estragos. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está malta. Olhem. Vocês não acreditam. Abubakar. Ui. Como é que é possível? O Musa se apalhou. Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Oh my god. Oh my god. Bora. Olha aí. Abubakar. Com o Renato. Bem. Bem jogado. Musa. Ui. Não podes fazer isso. Não podes. Não podes. Não podes. Não podes. Isto não dá. Isto não dá. Este gajo quando começa a fazer esta cena. Isto mais vale desligar a console. Olha para isto. Olha para isto. Bem jogado. Musa. Hamed Musa. Hamed Musa. A fazer aqui o primeiro gol. Olha. 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 E quem é que vai parar este gajo? Ninguém. Ninguém vai parar o Kevin Vollen. Ninguém vai parar o Kevin Vollen. O Cruzado parecia que estava super lento. Come on. Come on. Bom golo dele. Quem foi? Foi o Javier Hernandez. Chicharrito. Bora. Aí está. Aí a senhora árbitro já meteu um jogador no chão. Aí está. Musa malta. Musa. Aí está. Oh. Senhor árbitro. Bora. Aí está. O Cruzado aqui na defesa. O Cruzado estava quase sempre no centro da defesa. Ah. Ele está com os jogadores no ataque. Ok. Ele está com a equipa atacante. Está bem. Está bem. Então também vamos pôr malta. Também vamos pôr. Ele tem os jogadores quase soltos no meu campo. E assim é mais difícil de eu sair com a bola. Vou pôr assim atacante. Bora lá. Vamos ver se isto resulta agora. Olha aí. Olha aí. Olha aí o Renato. Fica com ela. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está a malta. Musa. Ai que falhanço. Pareceu o Rezé. Pareceu o Rezé. Oh my god. Como é que é possível. Musa. Falhaste isto. Eu quando apanho o Musa ele nunca falha isto. É sempre o Pipoca está para dentro. Olha lá a entrada. Olha lá a entrada. Olha lá a entrada do miúdo. 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 Musa. Falhou outra vez. O que é isto? Ai Zé. Come on. Bora. Hamed Musa. Aí está. Aí está o rapaz. Aí está o rapaz. Aqui já. Devolve. Musa primeira. Bumba. Chupa lá para dentro. Dois igual. Ok. Agora não falhou. O remato mais difícil não falha. O remato mais fácil. Falha sempre. Jesus Musa. Não. Não brincas comigo. Nós já podíamos estar a ganhar por 4-2. Por aí. Oh my god. Bora. Ui ui ui. Oh. Está a vir. Que a bola ia ficar para... Ora. Os meus jogadores não querem a bola. Depois passam a bola para os adversários. Bora. Bora. Bumba. Vai buscar. Calma. Calma que está a sinal vermelho para ti. Tem calma. Contigo. Vai buscar. Passe. Bumba. Finalização. 3-2. 3-2. 3-2. Fazer aqui uma... Bumba. Quase que ia mandando a bandeira abaixo. MNIC. MNIC. Eu disse que íamos recuperar. Recuperar. O Musa está a ser para mim o man of the match. Falhou bem da golos. Mas também marcou e deu a marcar. Aí está. Aí está. Musa. Vai buscar. 4-2 malta. 4-2. E o Cabrito. Ai Zé. Era o Cabrito. Marcávamos e ganhávamos. O jogo matávamos e o jogo. Era um Cabrito fabuloso. Ai Zé. Como é que é possível? Espera não levar agora gol. Espera não levar gol agora. Ai. Você leva gol agora malta. Oh meu Deus. Bora. Ai que eu vou levar gol. Eu ia levantar gol. Você não tem noção. Oh meu Deus. Eu ia empatando o jogo. Mas pronto. O caralho. Estava a ver. A malta estava a ver tudo. A voltar atrás. Porque é que eu meto para brincar. A brincar para fazer cabritos e isso. Oh meu Deus. Olhem só. Olhem. Este aqui. Falhanço. Pimba. O Fabianski. Nem sei quem é o guarda-redes do gajo. Defendeu. Musa melhor em campo malta. Musa melhor em campo. O dele foi chá no golo. Ok. Malta. Espero que vocês tenham se divertido acima de tudo. Com o vídeo. Já sabem. Deixem o vosso like. É muito. 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 Importante. Ya. Deixem o vosso like. E digam aí nos comentários o que vocês acharam desta equipe. Para acima de tudo. Vá malta. Portem-se bem. Fiquem bem. Um grande obrigado malta.